E eu vou falar agora de saúde num contexto geral pra todos nós aí enquanto sociedade. Atenção porque saiu mais um boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado e é destaque do nosso T5. Gente, presta atenção, ó, mortes na Paraíba, 22 mortes confirmadas e temos 15 em investigação. É um número muito alto. São as chamadas arboviroses. Essa matéria é destaque do T5, chama a atenção de vocês pra dar uma lida nesse conteúdo, porque dessas mortes aí já confirmadas, viu, 15 mortes por chikungunya e 7 mortes por dengue e ainda tem outras 15 que estão em investigação. E esse número pode ser ainda até um subnúmero, porque quantas pessoas podem aí estar doentes e não vão procurar um serviço de saúde pra ter a notificação oficial. Deus aí é quem sabe se alguém também não chegou a perder a vida como uma consequência dessa arbovirose. Então, gente, é matéria importante pra você dar uma olhada, viu? 22 mortes confirmadas, 15 em investigação. Aproveito agora pra reforçar o aviso pra você dar uma olhada aí em casa, principalmente você, minha amiga, que cuida das suas plantas, né? Você, meu amigo, que gosta aí de ter seu cantinho lá atrás pra mexer nas coisas, né? Guardar umas garrafas, umas latas, umas coisas. Dá uma olhada de novo aí, tá? A gente não tá tanto num período de chuva, mas qualquer água que possa ter caído durante a noite e quando começa o dia que vem o sol, é o ponto perfeito aí. Uma tampa de garrafa já é suficiente, viu? Então tá aí, atualização pra você do último boletim de arboviroses. 7 e 28 dessa...